Quem será você, ô Carolina? Quem será você, minha menina? É o fenômeno do Caliço! É o fenômeno do Caliço! Escrevi na areia o seu nome junto ao meu Mas depois da onda, tudo então desapareceu Escrevi na areia o seu nome junto ao meu Mas depois da onda, tudo então desapareceu Fiquei olhando e vi aquele imenso mar Todos os meus sonhos levar E quando o sol bateu na areia apareceu A ilusão do seu amor e o meu Quem será você, ô Carolina? Quem será você, minha menina? Quem será você, ô Carolina? Quem será você, minha menina? Escrevi na areia o seu nome junto ao meu Mas depois da onda, tudo então desapareceu Fiquei olhando e vi aquele imenso mar Todos os meus sonhos levar E quando o sol bateu na areia apareceu A ilusão do seu amor e o meu Quem será você, minha menina? Quem será você, ô Carolina? Quem será você, minha menina? Quem será você, ô Carolina? Maravilha! 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 Quem será você, minha menina? Junta comigo! Maravilha! Quem será você, ô Carolina? Quem será você, minha menina? Maravilha! Eu escrevi na areia o seu nome junto ao meu Maravilha! 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 Obrigado.